Música A citricultura nos municípios Onde que ela permaneceu e permanece até hoje Realmente sempre foi o carro-chefe do município Na geração de empregos, na geração de distribuição de renda No comércio e nos serviços Porque ela sempre predominou em pequenas propriedades rurais Muitas vezes até em economia familiar Que sempre foi um potencial forte da citricultura Música Para mim a citricultura é a história É a minha história de família É a minha história de vida E a gente viveu e vive Nascemos praticamente Embaixo de laranja Como nós falamos no interior Música Música Você distribui renda A citricultura sempre distribuiu Nunca concentrou a renda Então distribui para o trabalhador Para o transporte Para o comércio Então essa distribuição de renda Que ajuda muitos municípios A ter um PIB significativo Música 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 Música